... Essa aqui é a porta da entrada do apartamento, Dino. Aqui é a porta da entrada e antes era a churrasqueira, principalmente. Aqui é a cozinha, a parede da cozinha, onde vai ser montada, aquela sob medida. Aqui é a parte da lavanderia, lá no fundo da janela, aqui onde vem a máquina e o tanquinho. Aqui é o banheiro, ó, o vaso que a gente colocou, aqueles dois estágios. Foi esse tipo de descarga, uma maior e uma menor. Aqui era a flor, aquelas, detalhe. Aqui no canto, aqui, ó, a janelinha de vidro, aquele tijolinho de vidro. Aqui vai ser o box, né, onde vai ser colocado o box, que não está ainda. Esse aqui é o nosso quarto, a entrada, a porta do nosso quarto. Lá no fundo da janela, o ar-condicionado a gente vai botar na parte de cima. Aqui as paredes, ó, tudo com semibrilho, para o vídeo precisar. Esse aqui é o outro quarto, a porta do outro quarto, a entrada, ó, do outro quarto. Esse aqui é um pouco menor, né. O bom é estar aqui para ver, para ter uma noção dessa. E aqui é a visão da cozinha para a sala, ó, para a sala, para a sacada. Ficou bem bonito, está ficando bem legal. E aqui é a porta de entrada. A gente entra para o prédio, para o nosso apartamento. Ó, tem três chaves, está vendo, ó? Três sistemas de fechadura. Tá? Mas quando tu vier, tu vai melhor. Beleza. Tchau.